Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui no Far Cry 5 e hoje é um dia muito especial, galera. Vamos enfrentar John Seed, beleza? Cara, eu posso comprar veículos aqui? Eu queria aquele meu carro especial, pode ser? Porque eu tô ligado que o bicho vai pegar... Tiozão, dá licença aí que é aqui que eu quero negociar. Eu tenho um carro, na verdade dois, que são bem importantes, mas eu acho que aquele caminhão, galera, esse Widowmaker, é o melhor e só vamos com ele, beleza? É a última missão, velho? Tem que ser com um veículo forte mesmo. Então vamos nessa. Pra quem não viu o vídeo passado, eu recomendo que vocês vejam, mas eu vou fazer um breve resumo. Se liga. John Seed convidou você pra ir para Falls End, espiar seus pecados. Ele tá com os nossos amigos lá. Vá até a igreja e veja do que se trata. Recompensa, tem um avião muito legal ali, né? É isso aí, bora. Bora, bora, bora. Ah, beleza, eu vou tomar muito cuidado. Minha nossa. Eu vou até, galera, ó. Ó, por exemplo, esse carro aí, ó. Não vem não, não vem não, não vem não. Minha paciência já esgotou com vocês aqui, ó. Você é uma palhaçada. É isso aí. 500 metros, quem vai comigo? É a Chuchu e essa mulher aqui também. E é isso. O urso não vai, sabe por quê, gente? Porque eu acho que nem vou poder usar, mas... Ele tá machucado do último confronto. Então, sabe como é, né? Eita, mas é tiro. Vamos lá, velho. O cara veio aqui nessa palhaçada, na minha casa aí, fazer barraco, ele vai tomar o dele. Meu, o cara foi atropelado ali, vocês viram? Então, vamos nessa. Aproveito aí pra convidar quem não deixou um like. Deixa aí se vocês gostam da série, é claro. Ai, ai, tamo junto, gente. 100 metros. O cara falou pra gente se encontrar na igreja. É, o clima tá bizarro, hein? Olha isso, velho. Já tava assim isso? Ih, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Caraca, velho. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos começar. Eu trouxe um posto amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho é da puta! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos. Estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos. Estamos aqui para testemunhar... Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Rye, vai pôr seu almoço sobre a palavra de Joseph? Você, Nick Rye. Ai, caralho. Não. Eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza. Sempre pensando em si mesmo. Ai, caraca. Ferrou, velho. Nick? Sim, eu vou espiar. 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 Meu, me ajuda aí. Aê, boa. Saia daqui. Usa o kit médico. Boa. Tem aqui do lado. Boa. Tá indo bem, tá indo bem. Eu não sei da onde. É avião, velho. Fala sério. É avião, meu amigo. É avião, meu amigo. Destrói essa placa. Destrói essa placa aí também. Aproveita. É avião. É avião. É avião. É avião. Calma. Eu preciso matar os caras primeiro. Ah, amanhã saiu. Tá. Bora, bora, bora. É esse avião? Vamos lá. Olha que avião bacana, velho. Cara, show de bola. A última missão é com o avião. Uhul. Bora, 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 bora. Acelera. Ele tá fugindo, mano. Lutador dos ares. Bora, destrua. Caraca, isso sim, moleque. Não dá pra ver ainda, né? Tem foguete. Esse avião aqui é o bichão mesmo. O pai te deu uma chance de salvação e você a jogou pela janela. Veja só o que você fez. Veja a ira que você causou. O quê? Mil pra recarregar, velho? Como assim? Meu Deus. Que loucura é essa, velho? Vou bater no maluco aqui. Os caras tão se jogando, mano. Como assim? Eita, é difícil, hein? Caraca, velho. Tô ficando tonto aqui. Ah, não tem mais míssel. Que beleza, hein? Eu não vou pagar mil, não, velho. Tá louco? Se eu soubesse, eu não tinha gastado aquelas munições lá. Bom saber, né? Ah, apaguei, vai. Errei. Errei tudo, velho. Brother, não é fácil. Vamos com calma aí. Achei que ia ser tranquilo. É nada. O cara vai acabar com a minha grana, velho. Ah, que beleza, hein? Calma. Deixa ele com esse arrasante dele. Ó, o cheeseburger já voltou. Calma aí, galera. Agora eu já peguei esquema. Tem que ir na calma. Não adianta ser loucão. Ah, contra o sol é difícil enxergar a mira. Caraca, velho. Calma. Boa. Acertei bastante ele ali. Eita nóis, galera. O bicho já tá fumaciando tudo, mas não... Não desiste, hein? Boa. Boa. Tem que esperar recarregar agora. Calma aí, calma aí. Boa. Tá quase, hein? Tá quase. Uou. Pegue? Como assim, pegue? Tá, eu tô atrás dele. Como assim, pegue, cara? Meu Deus do céu, velho. O que eu tenho que fazer? Ah, ele tá ali, ó. Eu pulei. Ai. Eu tinha que abrir o paraquedas, é claro, né? Muito bem. De novo. Lá vamos nós. Pegue. Só que agora ele tá um pouquinho longe. Eu vou subir um pouco mais e eu abro o paraquedas. 300. Ok. Ai, quem que vai me ver aqui? Fui. Ok, calma, calma, calma. Um portão. Vou me juntar a vocês. Nós vamos esperar pelo colapso juntos. Velho, isso aqui vai ser doideira. Tem muita gente com ele. Derrubei. Ai, meu Deus do céu. O carro vindo. Que susto. John Seed derrotado. Chegamos lá, hein? Uou. E se o Joseph estiver certo? Você já parou pra pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco. Mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo tá no limite. Dá pra sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem tá no comando. Você quer essa chave? Você acha que tá salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus. Tenha piedade da sua alma. Já era, John? Ih, rapaz. Tem um negócio marcado ali, ó. Cinco quilômetros daqui. Ahn. Tá. Beleza, gente. Vamos lá, hein? Ah, o bunker é aqui. Cara, é uma boa pegar esse helicóptero agora, tá? Mata ele, por favor. Obrigado. Mata esse aí também? Ué, quem caiu ali? Não sei. Bom, vamos pegar o helicóptero, galera. Eu acho que é uma bela opção pra gente invadir lá, porque o bicho aqui é forte, hein? Vê. É, eu acho que eu não posso pegar helicóptero. Boa, chuchu! Gostei, hein? O que você tá fazendo aí, minha filha? Bom, já que a gente não pode de helicóptero, vamos com esse carro aqui, ó. Bora. Um quilômetro? Ahn, ela tá aqui em cima. Bora. Deixa eu ver se é muito longe. Onde fica esse portão? Caraca, é lá em cima, minha gente. É longe pra caramba, hein? Seria ótimo se eu pudesse ir com o helicóptero mesmo, mas não dá. É uma região que eu nunca fui, então vai ser novidade pra gente. Só vamos. Olha essa entrada, que louca, mano. Só vamos. Caraca. Caraca, que local sinistro, gente. Agora sim chegamos, né? Yes. Tá, obrigado por bater o carro aí, ô piloto automático. Lugar ruim, volta ao outro. Estou com receio de... Ui! Que isso? O que eu tenho que fazer aqui, galera? Use a chave. Ui! Nossa, ferrou. Vou morrer aqui. Mano, que loucura foi essa. Calma, calma, calma. Olha isso. É isso aí, Manolo. Você morreu? Boa. Calma. Acho que agora tá tranquilo, né? Vamos lá. Véi, sai correndo que esse negócio aí vai ser loucura, hein? Vou ter que entrar no bunker. Sabe lá o que a gente vai encontrar aqui, né? O poder do sim. Vocês estão ligados que a gente já veio pra cá, né? A gente fez a ira com o amor do pai. Tem uns caras brabos ali já. Deixa eu até ver uma coisinha. Tem o dinamite. Bomba de cano. Tá, vamos ficar com a dinamite na mão. Vamos lá. E aí? E aí? Matei alguns ali, né? Oxi. Ih, rapaz. Esse é o problema. O novo bloco não tem lugar pra você. Valeu, falou. Cara, eu não tenho. Não, véi. Eu quero usar a bomba de cano. Eu não tenho. Ferrou. Esse cara aí é muito forte, véi. Vai lá, vem. Ah, tem medo, né? Nossa senhora, galera. Que isso, hein? E o pior é que eu fiquei sem munição de nada. Agora só tenho munição de sniper. Que beleza, hein? Será que eu peguei um pouquinho de munição? Pior que não. Tem que trocar de arma. É o jeito. Será que eu consigo coletar de volta? Consigo. É nóis, galera. Vamos lá. Tô com a arma do Rambo aqui. Tranquilo. Bora. Encontre a agente Hudson. Putz, eu nem lembrava mais dela. Ai, ai. Lembra que ela foi pega aí no vídeo retrasado, véi? A gente tava aqui e escapou? Pois é. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Ó o outro ali, ó. Boa. Consegui matar ele de uma maneira rápida até. Esse cara aqui é um perigo, véi. Esse que é o... Tem o capacetinho e tal. Calma, calma, calma. Eu tenho que ver se eu tenho mais explosivos. Tenho esse aqui e tenho o Molotov. Beleza. Ele machuque nosso... Essa mira é horrível. Eu não gosto. Os caras tão tudo de 12 aí, véi. Oxi. Calma. Calma. Bora. Bora, Rambo. Aqui é complicado, hein. Hehehe. Onde está a minha família? O que aconteceu com eles? Está dentro. Seu certeza. Vocês não podem nos trancar assim. Toma! Boa. Boa, já era. Eu gastei os três, véi. Não podia ter gastado tudo isso, não. Ai, ferrou. Bem na hora que eu recarreguei. Essa arma demora um tempão para recarregar ainda. Beleza. Ok. Tem um cara ali. O problema é que é direita e esquerda aqui, né. Ei, brother. Falou, aquele abraço. Aquele abraço para você também. Ai, era civil, véi. Foi mal. Foi mal civil. Agora eu me senti péssimo, hein. Pega espólios. Recarrega a arma. Só vamos. Acharam que ia ser fácil, galera? Olha aí, ó. Loucura, hein. Agente Hudson. Agente Hudson. Está vivo ainda. Que isso, véio. Peraí. Meu Deus, mano. Coisa de louco. Ó. Chegamos. 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 É você. Meu Deus, meu Deus. Não achei que fosse voltar. Tem alguma coisa, alguma coisa acontecendo. Todos os endenetes começaram a correr do nada, começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu pensei que ia ficar presa aqui pra sempre. Tudo, tudo por causa dele. Aquele lunático filho da puta. Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá olhando. Os outros. Então, tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois, vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Oxi, calma. Eu vou ajudar sim, eu acho. Cara, nem sabia que tinha mais pra baixo. Ou não é mais pra baixo. Bom, vai aí. Hum, olha aí quantos quartos. Ah, é claro. É os civis lá que eu matei um. Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma sessão por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros. Enquanto eu aciono as fechaduras. Te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Tá, bora. Vai dar treta aqui, né? Tentando não, tô conseguindo. E aí filhão, levanta aí. Ele tá tentando levar os nossos irmãos e irmãs. Levanta aí brother. Ah, não vai levantar não? Faz fila aí, faz fila aí. Boa. Ele tá escondido, né? Bora gente. É só um aqui? O que é isso aqui? Munição? Boa. Aqui não tem nada. Bora lá, bora lá. E aí? Ah, minha filha. É sempre assim, né? Entrada, é uma espada. Um míssil encontrado. Abortar lançamento. Oxi. Ok, fica de olho. Acabei de abaixar uma plataforma do silo de lançamento de míssil. Deve ter liberado uma passagem para a sala de controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua-os. Merda, é E-D-net. Protejam os controles. Sobrederemos mais gente. Ok, já entendi que você está aqui. Não deixem ele soltar o nosso pessoal. Tranquilo Deixa eu ver se está vindo alguém atrás aqui Não Boa, peguei ele Cara, o que eu tenho que destruir? Não, não é isso aqui não É isso? Cara, como que eu destruo isso aqui? Tá, eu já vou Só que o bagulho está louco aqui O bagulho está muito louco, não sei por onde eu volto Opa, cuidado Bora, bora, bora Voltei para o silo E agora, minha filha? Ah, como que eu volto lá? Suba no silo Aqui é o silo, não é? Como que eu vou subir? Meu, eu não faço ideia como que eu subo Ah, tá, entendi Mano, eu não sei como que eu pulo aqui Falha de sistema Hum Tá, até entendi que era para atirar aí Mas e... E aí? Tá, por onde que eu subo? Galera Galera, aqui não vai mais Emergência Tô pensando, tô pensativo Calma Falha múltipla de sistema Ah Ah, era só fazer isso Beleza, hein? Agora pulo aqui Ah... Perigo Tá, agora é ali, né? Ai, caramba What the fuck, velho Tá, vai aí, vai aí Vai abrindo que é nóis Eu não tô entendendo mais nada aqui Ah, não, velho Ok Vamos lá Isso aqui é aqui E agora? Eu tenho que pular direto? Vou tentar, hein? Fui! Que tanque, velho Boa Meu, isso é loucura, mano Eu vou ficar louco aqui dentro Eu tô ficando meio doidão Abraço Já era Pô, velho Fugio do bunker Boa sorte, recruta Vejo você lá fora Ah, boa sorte, valeu É pra lá que foge, não é pra cá não Ah, mano, sai daí Sai daí Bora, bora, bora Ai, caramba Ai, caramba É aqui Fui Acho que eu consegui, hein? Caraca Estamos enviando ajuda Ah, não, era só o que me faltava, né? Preciso recuperar-se Preciso recarregar Painel de lançamento perto de você É, não tá tão difícil, não Pô, velho Como assim? Meu Velho É loucura isso Conseguimos Eita Ou não, pera Calma, calma, calma Velho Que loucura é essa? Mano Ai Apaga, apaga fogo Apaga o fogo O que eu tenho que fazer, velho? Sobreviva até a extração Beleza Ok, eu nem tô ferrado aqui, né? Ok Tranquilo Tá tranquilo, gente Qual é? Por que que não estaria, né? Agora que eu vi lá em cima O helicóptero tá bem em cima de você Vai, agente Se agarra nele Como assim, mano? Ai, eu preciso subir Puxa o seu artel Acho que eu consegui Que da hora Roland Valley Região libertada Conseguimos, hein? É, eu acho que agora sim Finalmente A região é nossa É a região inteira Obrigada Sabia que o salvamos por algum motivo Ei Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo Esperança Estamos com você Porque der e vier Ei Ótimo trabalho, recruta Pra mim, você é Quem está no comando agora Se precisar de alguma coisa É só avisar De recruta comandante Um selo foi aberto Meu irmão John Era amado por poucos Temido por muitos E compreendido por todos E compreendido por todos Menos eu John não nasceu um monstro Era só uma criança quando nossa família foi destruída Ele era afetuoso Ele era afetuoso Gentil, cheio de alegria Era uma presa fácil John não era perfeito As vezes não era nem bom Mas era o meu irmão E os responsáveis pela morte dele serão punidos Eu prometo isso Ok, vamos ver né Vamos ver Três mil de grana Oh, aí sim hein Puxa vida Se eu não me engano Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que agora Eu desbloqueei uma vantagem De usar três armas, velho Ó Eu vou adquirir isso aqui sem dúvidas, tá? Agora eu posso usar quatro armas no caso E eu acho que uma delas vai ser o arco Quem sabe Eu vou desbloquear esse aqui de munição também Que que é isso aqui? Corrida furtiva Hum, não vale a pena Tá Isso aqui é só dos agentes aí, pai né Não vale a pena, galera Hum, 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 hum Também não vou colocar Pode crer, galera Agora ainda faltam duas regiões, ó Essa região de baixo aqui é nossa agora, né? John Seed já era Tem a região da Fate E a região do Jacob Que tá Pistolão, hein? Enfim Eu acho que eu vou fazer primeiro a parte do Jacob Depois a da Fate Não sei ainda Vamos ver, tá? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Não esquece do like se vocês curtiram o vídeo Um grande abraço, valeu Fui! Tchau 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 Tchau